Olá meus amores, tudo bem aí com vocês? Um beijão grande para todos os inscritos do meu canal. O vídeo de hoje vai ser para ensinar vocês, para mostrar aqui as minhas ideias como que eu estou começando e iniciando o negócio aí para o dia dos namorados, né? As vendas para o dia dos namorados. Quem comprou essas miniaturas aí da campanha 8, o masculino e o feminino, vai ter uma ideia aí de como que vocês vão montar. Então eu vou usar o porta-retrato do Crer para Ver, vocês sabem, né? Minhas compras sempre tem. Olha, esse porta-retrato aqui, gente, vai ser muito legal para vocês usarem ele para colocar nas cestinhas. Então vamos lá, vamos tirar os produtos da caixa, né? E vamos ver como que vai ficar os produtinhos. Olha só, eu tenho aqui três opções de cestinha, que fica muito legal para fazer a cesta rústica. Essa aqui é uma opção. Esse aqui é o bauzinho, né? Eu vou montar nesse bauzinho, mas assim, essa aqui é uma ideia. Se você tem uma caixinha, se você tem um bauzinho ou qualquer outra coisa. Isso aqui para você comprar na hora de procurar, ela é bauzinho. E tem essa aqui. Nas miniaturas, vieram esses três perfumes, né? Essas três colônias, que é o Kayak, o Moor e o Luna. Então, eu vou usar essa caixa, vou colocar um arranjinho nessa caixa. Olha, eu tenho esse daqui, esse pequenininho aqui, e tem um complemento, né? Quando você vai montar algum arranjo, não sabe, às vezes você coloca ele aqui e não fica legal. Ele fica muito, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar palha aqui dentro, aquelas palhas de marcenaria, para ficar mais fechadinho. Você também pode colocar papel amassado. Vamos colocar aqui um papel amassado, para a gente ver como que vai ficar. Não vou colocar palha, não. Eu vou colocar papel amassado, que é para ficar assim, mais firme o arranjo. Olha, então, eu vou colocar, abrir, né, o arranjinho aqui, vou tirar o preço. E vou, para segurar, ó, já segurou, tá vendo, ó? Pode, ele já firmou. Porque fica chato, né, a gente vender um negócio e ele ficar caindo, a pessoa que vai receber. Então, vocês viram que ficou assim, meio falhado, ficou, não ficou muito legal, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um complemento, que é as folhagens, né? Isso aqui chama complemento de arranjo. E vou colocar, primeiro, vou colocar o complemento. E vou tirar aqui a palha, a folha de seda, para ficar mais fácil de montar. E vou colocar aqui, na frente, o papel. Olha, ficou assim, né? Pode deixar esses aqui passando, para ficar bonitinho. E aí, eu venho aqui e coloco ele junto da caixa. Para ele, olha, gente, olha só a diferença que fica. Então, vou usar essa caixinha, né, para colocar aqui, atrás. Vai ficar atrás. Quero levantar um pouco esses produtos. Então, meus amores, deixei ele mais assim. Coloquei uma palha aqui, né? E o porta-retrato, eu vou, coloquei as caixinhas embaixo, para ela sustentar o porta-retrato e levantar um pouco mais. Então, vou colocar ele aqui. Você vê aí a forma que fica mais legal aí para você, tá? Olha, porta-retrato, né? Ficou bem legal aqui esse recorte que eu fiz, né? Porque a pessoa vai trazer a foto do casal. Vou colocar o arranjo bem aqui, né? E as colôninhas. Gente, achei muito chique essas colôninhas. Olha, eu vou colocar as colôninhas assim. Pronto. Ficou assim, gente, olha. Ficou muito bonitinho, né? Se você quiser puxar mais um pouco essas rosinhas mais para baixo, para ficar mais ajeitosinha. E vamos agora fazer o laço, né? O laço, o acabamento é muito importante, olha. Quatro braçadas de fita. Dez, três. Aqui deu três e um pouquinho. Quanto mais fita você colocar no laço, mais o laço vai ficar grandão, mais ele vai ficar bonito, né? Então, assim, já tinha cortado esse daqui, não deu bem quatro, né? Braçada, mas vamos fazer um laço para ficar um acabamento perfeito. Tem muitos, tem vídeos meu aí no canal, ensinando como que você vai fazer esse laço aqui, o passo a passo. Olha, aqui. Corta dos dois lados. Não pode deixar muito grosso aqui, porque senão não fica aquele laço bonito. Fica assim, bem fininho, né? Aí a gente vai pegar aqui um pedaço de fita, para a gente amarrar. Olha. Tem laço estrela aí, tem laço bola, tem laço de todo, de todo jeito aí no canal. É só procurar aí, laços com a Eva Maria que vocês acham. aí é só puxar para cá e para lá. Dá uma leve torcidinha, que ele vai ficar bonito. Aí eu vou montar na... No barquinho, o masculino, tá, gente? Não saia daí. Então, esse aqui vai servir, ó, já pronto o laço, né? Vocês viram que não ficou muito cheião. Quanto mais vocês colocarem fita, mais ele fica legal. Então, eu vou colocar... Então, meus amores, o masculino eu vou montar nessa, tá? Primeiro, a gente vai colocar... Sempre eu gosto de colocar o papel de seda, mesmo se eu usar a palha ou não, tá? Então, assim, vou colocar aqui. A gente... Vocês veem a forma que fica melhor, porque a palha, quando a gente coloca somente a palha, fica caindo, né? Ainda mais esse aqui, que tem um pouco de... Acho que vai ficar melhor. A gente vai vendo qual que é a forma que vai ficando melhor, né, gente? Olha. Ficou bom. Só a palha, sem papel de seda. Aí, o porta-retrato... Tem que ter, né, gente? O porta-retrato. Então, meus amores, olha só como que ficou. A ideia é o seguinte, né? Vou colocar um papel aqui legal nesse porta-retrato, que eu não gostei dele desse jeito. Aqui, nessa caixinha, eu coloquei a palha, deixei aqui sobrando, pra pessoa ter uma ideia de colocar alguma coisa. Um pode ser um alimento, só que o alimento tem que ser na hora, por conta dos perfumes, né? Na hora de entregar. Pode ser uma bolachinha crocante, pode ser cacau show, pode ser chocolate, né? Pode ser... Pode... Tem várias ideias que pode colocar aqui. Que é pra homem, a gente não vai colocar um botão de rosas aqui, né? Mas a ideia é essa. Agora, eu vou colocar no saco e fazer um lação também aqui pra esse. E já volto aí com eles prontinho aí pra vocês. Prontinho, meus amores. Ó. Porta-retrato e somente um kit miniatura feminino. E aí? O que vocês acharam? Na cestinha, né? No bauzinho, eu não coloquei nada de laço. Nada, nada, nada. Somente aqui as colônias. Olha, esse é o masculino. Ele, pra ver assim, ele fica meio falhadinho mesmo, né? Mas aí a pessoa pode chegar, quiser... Olha como que ficou o porta-retrato. Eu recortei, né? Da revista e coloquei a fotinha lá no porta-retrato. O laço, coloquei esse laço. Ficou assim. E o beijão de hoje vai pra Alcione Santos, pra Morena Flor e pra Maíra. Beijão pra vocês, meus amores. Amei, tá? Fazer a visita aí no canal de vocês. Estou super inscrita aí no canal de vocês. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.